É só um outro jogo, galera. Vocês podem me respeitar? Não tem flash, não tem flash. Eu posso cair a shield, ok? Não tem flash, não tem flash. Eu posso cair a shield, eu posso cair a shield. Vocês podem cair? Vocês podem cair a gente? Sim, nós cairamos. Eu vou cair no mid, definitivamente. Eles vão cair no mid. Vocês podem cair no mid. Não, não, não. Ok, ok, ok. Eu posso cair no mid. Eu posso cair no mid. Eu não posso cair no mid. Ele está movendo. Olha aqui, olha aqui. Eu posso cair no mid. Eu posso ir no top. Eu posso ir no mid. Não tem não. Só vai tankar que eu mato. Rumble no top. 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 Então, nós precisamos começar isso, não? Ué, estou tankando essa ****. Você sobe aqui, Tim? Acho que tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Alistar top. Eu tenho... Ah, eu não tenho TP, actually. Não tem flash no set, Tim. Não consigo matar nada. Nós temos um melhor scale, guys. Se nós pudermos instalar o jogo, nós temos um melhor scale. Ele pode ir? Sim, você pode ir. Rumble no top. Eu vou, eu vou. Rumble no top. Rumble no top. Eu vou. Eu vou. Eu acho que nós ganhamos. Eu acho que nós ganhamos. Eu vou, Lucy. Eu vou, Lucy. Eu vou, Lucy. Eu vou. Eu vou. Rumble no top. Rumble no top. Ah, Alistar aqui. Eu acho que Samira estará aqui com o item. Eu vou. Eu vou. Eu vou para o outro lado. Traga o outro da Alistar. Vou pegar. Alistar aqui. Eles querem colapsar também. Ah, nós podemos encontrar o item. Rumble no top. Sim, Samira não tem item. Ah, eles vão dar. Eles vão dar. Eu vou ir no top. Eu vou lutar. Rumble no ult. Ah, Rumble no ult. Não tem item. Eu vou lutar. Eu não tenho certeza. Eles estão aqui. Rumble no ult, por exemplo. Ei, ei, ei. É bom. É bom. É bom. Eu vou lutar com Samira. Lá de lutar. Eu vou lutar com Samira? Samira, Samira. Samira, Samira. Samira, Samira, Samira. Eles estão muito baixo. Darius, Darius. Darius, Darius. Darius, resete. Eu tenho o flash aqui. Eu tenho o flash aqui. Eu estou bem. Lá de lutar. Lá de lutar. Eu vou lutar. Lá de lutar. Ele morreu. Ele morreu. Está sem ult. Ah, eles tinham o item. Vocês ganham isso. Vocês ganham. Corre, Kaká. Corre, Kaká. Você mata ele, não? Você mata. Sem flash no top. Acho que só tu joga, mano. Vocês, vamos lutar com o Drake. Depois disso. Você vai ter W? Um. Boa, boa, boa. Vamos, Drake. É legal. Não, Alfa, não. Você pode ir, Kaká. Eu estou aqui. Eu vou pegar esse cara. Só damage, ok? Eu acho que ele está morto. Só kill esse cara. Ok. Eu não tenho nenhum. Rumble no ult. Ah, mas esse cara aqui? Não, não, não. Não, não, não. Eles estão aqui. Eles estão indo. Chasing top. Chasing top. Chasing top. Chasing top. Chasing top. Chasing top. Fatic, chasing top. Se ele ir lá, não? Ei. Vamos lá. Vamos lá. Não echa. Não echaça a flash. Vamos lá. Sim, não echaça a flash. AliTaa, não echaça a flash. Eu estou lutar. Aqui ali está. Ali está para o Z. Estabe, está para o Z. Ele não pode ganhar isso. Ok. Vamos lá, Battle. Vamos lá, Battle. Great. Vamos lá, Battle. Pode pegar 10.8h. Espera, espera. Dois HP. Tem que perderia? TPP, vai na top! Eu ulti esse cara. Nós ganhamos isso. Relaxa. Alissa no combo, Romba no ult. Eles não podem me matar. Eu vou procurar Samira. Reset. Olha Samira. Samira! 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 Espera. Não pode ir. Olha o GG, olha o Homem. O Homem é o Homem. Eles estão saindo. Samira, eu não tenho exercício e não tem flash. Eu estou muito baixo. Eles vão na top, ok? Lá, lá, lá. Eu estou bem. Alissa no ult. Cuidado agora. Alissa no ult. Alissa no ult. Olha Samira, Samira! Boa, Samira! Eu posso dar o Romba? Eu posso dar o Samira! Eu posso dar o Samira! Eu posso dar o Samira! Boa! Boa! Vamos lá. Vamos lá, galera. Boa esse cara. Boa esse cara. Boa, galera. Boa, galera. Senhor Jesus! Boa! Esse ano não, falei óbvio. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 olha os pezinhos, olha os dedinhos sou f*** vou botar na câmera o meu pé banhe com o pé o cara deu tchauzinho pra mim o AD deles depois de banir draven ai é f*** ô robô, vocês baninizou aí você pode blindar no quadro vamos ver, vamos ver, a gente vai conversando vou bem te aviso vou bem te aviso sim, ok bom, eu vou FJ muito gold pegue, pegue, pegue não, não, apenas me matou eu tenho TPA em 2 eu vou TPA em 2 eu tenho TPA em 2 eu tenho TPA em 3 eu tenho TPA em 2 eu tenho TPA em 2 eu tenho TPA em 2 eu tenho TPA em 3 eu tenho TPA em 2 eu tenho TPA em 2 eu tenho TPA em 3 eu tenho TPA em 3 você vai TPA em 2 vocês podem procurar também eu tenho SMITE eu UTI vamos TIN vamos TPA vamos TPA vai TPA você é o melhor player desse campeonato O time, calma. Nós podemos ult a top. Nós podemos ult a top, Robo. É, é, é. Jinx me. Você pode parar o Rika? É, você pode parar o Rika. Eu posso ult a top. Ele pode tentar te ajudar. Nós podemos olhar para o final. Vem, vem, vem. Para o recaldezo, Team. Olha para o final. Vem, galera. Vem, vem. Eu vou parar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Eu posso atacar a tower. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Eu posso parar o Rika. Vem, Aferle. Iba, a tower! Podem, eles podem derrubar. Eu ganho, eu ganho. Korg é morto, Korg. Korg é morto, eu ganho. Ok, Korg ele caiu. Ele ganhou. Eu ganho. Aferle, já vai. Aferle vai para a casa. Ok. Eu vou sair. Eu ganho. Está subindo. Não tem flash. Não, não. Aferle, não tem flash. Não, não. Só no anjo. Eu ganho. Eu ganho! Boa, cadelo, cadelo. Vocês conseguem. Não, só no anjo. Temos uma tower. 10 não tem flash, pessoal. Os dois caras não tem flash agora. Ah, eu hito ele aqui. Vai dar não. Ele não tem flash. Você pode começar, não? Nós precisamos pegar essa área. Eu tenho um pink card. Eu hito a Morgana. Vocês podem ter flash? Vocês podem começar. Vocês podem começar? Eu não acho. Vamos voltar, voltar, voltar. Gente, isso é Sol. 50 segundos. Não, não, não. Nós podemos olhar para GG. Não se preocupe, não se preocupe. Muitos virem. Kaka, vem aqui. Muita ult. Muita ult. Kaka, tá ficando muito low. Sai daí. Kaka, Kaka, não fique low. Titi só está pronto para ult, ok? Eles vão, Drake. Hobo, vocês podem cancelar eles, não? Eu ult, eu ult. Vem aqui, Titi, vem aqui. Eu vou, eu vou. No menos이스in, Titi. Não tenho TP, eu não tenho TP. Cancel, cancel, cancel. Cancel! Cancel, cancel eles! Cancel eles, cancel eles! Cancel eles! Fog monthly,orama no flash,ham no flash. Fog monthly, não flash, não flash. Cancel, cancel. Impy administrator. Tower! Tower, Tower, Tower. 48. Focus Tower, cara. Focus Tower. Focus Tower. Focus Tower. F tracing. Close, close, close. iana. Eles podem GG? Eu acho que GG. Ah, eles podem diga-se. Ok, top, não flash. Calicia move também, que diabos? Eu estou morto. Eu vou reset. Eles estão, eles estão. Vocês podem colar? Não tem TP. Eu e Renekton não tem TP. Vocês podem ir juntos? Eu tenho Exausté. Blitz não flash. Eu vou fechar. Não vou kill esses caras. Pode flashar pra cima. Vully. Vully está dentro, muito baixo. Me dá reset. Just kill, just kill. Vully. Eu vou aqui, eu vou aqui. Legal. Oriana, Oriana. Eu tenho flash, ok? Eu não sei, não. Veja, veja, veja. Eles estão muito longe. Vocês têm Wired para TP? Ah, Calista está aqui. Kite está aqui, Kite. Eu tenho TP. Calista não cleanse. Calista, Calista. Calista, Calista. Eu posso flash. Você mata, né, Rubi? Ele morreu. Renekton ali atrás, dá pra Ibaron depois. Olhar ali em cima, tá? Olhar ali em cima, tá? Olhar ali em cima. Ok, eles não têm visão. Just finish. Boa. Engageando aqui. Estou de boa. Estou de boa. Estou de boa. Estou atrás, estou aqui. Estou de boa. Luc, Oriana. Estou com a Oriana. Luc, Calista. Calista, Calista. Calista, Calista. Calista, Calista. Estou com Calista. Estou com Calista. Estou com Renekton. Estou com Renekton. É, GG mid. GG mid, não. GG muito. GG. Eu tenho Baron. Eu não tenho ulti. 20 seconds. Vamos lá, Kaká. Brilha. Estoura aí, Kaká. Ué, é amigo do Bolívar? Que espelha essa? Avisa ele que o Dano tá entrando. Tô morrendo ali. Ai, eu stopo ali. Eu move. Eu não tinha flash. Calista, Calista, flash. Calista, flash. Trash, não flash. Eu vou te lanter. Não flash. GG. Bom jogo, galera. Ace.